Música Nem sempre o que acontece na sua comunidade, no seu bairro ou na região que você vive vira notícia na grande mídia. Conhecer detalhes do local que vivemos é importante para formar opiniões sobre os rumos da cidade e do estado. E para cumprir esse papel, o jornalismo comunitário vem se fortalecendo. Pesquisas apontam que a existência de veículos de comunicação locais aumentam a participação política da população e constroem um senso de pertencimento e identidade nas comunidades beneficiadas pela cobertura. Você vai saber mais sobre essa interação entre notícia e população no Papo de Juventude de hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Deputada Dani Monteiro, obrigada pela sua presença. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez. Eu vou começar nossa conversa com a Tatiana Lima, que ela é mestre em mídia cotidiana da UF e doutoranda também, né, Tati? Vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem como que funciona um pouco esse jornalismo comunitário, né? E a importância dele para os moradores daquela região em que ele atua. Então, o jornalismo comunitário, ele tem uma pegada diferente do jornalismo comercial. Eu acho que a principal dela é que ele é feito por pessoas, geralmente desta comunidade, desta favela, dessa periferia, dessa quebrada, né? E ele não é feito só por pessoas que vivem lá, mas também para essas pessoas e com essas pessoas. Isso seria os três princípios, digamos assim, de uma ideia de cidadania, né? De uma ideia de comunicação popular e comunitária, né? Para, por e com as pessoas. Então, você no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem diferentes experiências de comunicação, onde você tem todos os processos de jornalismo, desde o momento de pensar a pauta, desde o momento de produzir essas reportagens, diagramar o jornal, distribuir, aonde toda uma rede de moradores de favelas, de periferias, eles participam dessa produção jornalística. Isso acaba trazendo uma questão de identidade muito forte e de ativismo político, porque as pessoas estão falando de si, para si e para os seus. Deputada, você concorda com essa relação, né? A importância dessa relação que a Tatiana falou aqui, principalmente em regiões mais periféricas, né? Aqui da cidade. Sim, com certeza. Eu acho que o ponto fundamental do excelente, já resumo que a Tatiana nos trouxe, eu acho que é pensar o que é natural, né? O que está colocado como norma, como hegemônico. Então, há uma hegemonia da comunicação, onde essa comunicação popular, ela não só constrói narrativas, mas ajuda a reforçar identidades, né? Então, acho que quando a Tatiana reforça esse caráter militante, tem exatamente a ver com reconstruir uma narrativa que não está colocada nos grandes veículos. Então, ela surge desse ativismo local, mas ela surge, sobretudo, para construir narrativas subversivas. Então, eu acho que é um pouco desse processo, né? De disputa e construção de memória e de narrativa. Acho que quem pode explicar muito bem para a gente como que funciona, né? Esse jornalismo comunitário é o Renê Silva, que desde pequenininho, né, Renê? Você tem esse envolvimento aí com a sua comunidade e já teve essa vontade de colocar, divulgar, na verdade, o que acontecia ali dentro, né, do Complexo do Alemão. É, eu comecei muito novo, né, com voz das comunidades, no Morro da Deus, especificamente, né? Uma das três favelas que formam hoje o Complexo do Alemão, tentando dar voz à comunidade, né? Mostrando os moradores, né, de pra dentro, pra fora, pra todos os lados, os problemas sociais, os projetos culturais, né, o que tem ali de bom funcionando, o que tem de ruim, que precisa ser resolvido, né, cobrando aos órgãos públicos, ao governo, à prefeitura, todas as empresas, né, competentes, para que esses problemas pudessem ser resolvidos. Então, acho que o papel nosso, né, enquanto comunicadores comunitários, temos disso, né, de cobrança, de cobrança do governo, cobrança de todas as empresas envolvidas nos problemas sociais, que muitas das vezes, para a gente, se torna comum, né? Um problema relacionado, por exemplo, ao esgoto e ao seu aberto, que no Leblon seria um problema gigantesco, mas no Complexo do Alemão as pessoas acabam se acomodando, por exemplo. O seu trabalho, né, ficou muito forte, né, ficou muito bem representado na ocupação do Complexo do Alemão, em 2010, que você ficou ali no Twitter, né, contando o que estava acontecendo ali dentro, de lá pra cá, né, depois desses anos aí. Você sentiu alguma mudança em relação à exposição dessas notícias? Então, eu senti uma diferença muito grande, porque antes, né, a gente só tinha um jornal impresso. Então, o jornal impresso, ele é um processo muito longo pra que a gente consiga fazer ele uma vez por mês, por exemplo. Né, a gente tem um processo de ir pra rua, procurar a pauta, fazer a reportagem, de revisar, diagramar, botar na gráfica e depois fazer a entrega. E, com a internet, né, durante a ocupação do Alemão, por exemplo, a gente fez as notícias chegarem muito mais rápido nas pessoas. Então, ali, a gente estava narrando, em tempo real, tudo o que estava acontecendo no Complexo do Alemão, todo aquele período da ocupação, tudo o que estava acontecendo na comunidade. E, logo depois, a gente pôde usar, como a gente usa até hoje, essas plataformas das redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, pra as notícias chegarem ainda mais rápidas, né, pra que as notícias de dentro da comunidade cheguem fora, cheguem pro governo, cheguem pra todas as esferas possíveis e esse problema seja rapidamente solucionado. E a gente acaba, também, né, fazendo uma construção de uma narrativa criada pelos moradores da favela, que é muito diferente do que a grande mídia faz. Então, o Voz das Comunidades surge também pra isso, né, pra potencializar ainda mais o que a gente tem dentro da favela. Deputada, acho que o jornalismo comunitário é uma excelente fonte pro trabalho de vocês aqui dentro da LERJ, né, pra propor projetos de lei. Sim, eu acho que a própria arquitetura da LERJ favorece um processo de encastelamento dos deputados. Acho que tem uma distância muito grande, muitas vezes, do que a gente legisla aqui, do cotidiano da vida dos trabalhadores, da vida da população fluminense. Então, acho que quando o René, inclusive, cita a questão do saneamento básico, mas também já coloca ali a questão da segurança pública, que são processos tão comuns, tão cotidianos pra vida do favelado, situações rotineiras de abusos, né, de operações policiais, o descaso do poder público com direitos mínimos, como água potável, eu acho que são denúncias que precisam chegar à casa, e acho que o jornalismo, a comunicação popular, de alguma forma, é um desses, dessas formas, desse vetor fundamental. Eu, pelo menos, acompanho diversas páginas também popular, sempre que posso, né, olhar, acaba com o tempo correndo, mas sempre que posso me referencio pela comunicação popular, pra também entender o que tá acontecendo ali no cotidiano, porque, às vezes, também, situações localizadas, elas são de interesse daquela população, daquela região, mas elas, muitas vezes, sendo identificadas, elas ajudam a identificar padrão também em outros lugares. Então, entender esse padrão, identificar ele, ajuda a gente a pensar o quanto que isso tem em caráter de política pública. E, pra nós, deputados, é fundamental. Eu acho que, assim, o jornalismo comunitário, né, ou comunicação popular, como é sempre citado, tem uma questão de que ele tá no dia a dia de uma população e das suas necessidades. Então, ele acaba tendo essa representação política, né, de disputa de narrativas e de disputa de versões, não só à frente às pautas, em gerais, da grande mídia, dos veículos comerciais e tal, mas também por estar no dia a dia da comunidade. É como se você estivesse no seu bairro, você sabe o que acontece mais no seu bairro, né? Então, o dia a dia ali mostra quais são as reais necessidades. Então, por exemplo, pra uma pessoa que mora no Complexo do Alemão, é muito mais urgente falar do buraco da rua, da falta de saneamento, do posto de saúde que não tá tendo atendimento, do que necessariamente a visão das outras moradores do Rio de Janeiro sobre o Complexo do Alemão, que aí geralmente é um olhar que tem que falar do alemão quando tem tiroteio, quando tem violência, quando tem alguma ação de segurança ou insegurança pública. As pessoas, elas estão interessadas em melhorar as suas vidas, melhorar o entorno de onde moram e se ver, né? A gente precisa também falar sobre uma representação da população brasileira que não se vê na mídia, no dia a dia. Não tem espaços como um programa desse, não tem um espaço que se veja, que se fale na linguagem deles, que se fale na linguagem nossa do dia a dia, da população mais periférica, mais pobre. Enfim, do dia a dia, que é, na verdade, a população que faz a cidade girar, né? Então, é muito importante essa disputa de narrativas e também uma disputa de sentidos sobre, inclusive, esses lugares, né? Mostrando toda uma potência de vida que tem ali. Fora isso, a gente vive numa era aí de fake news, né? Então, ter uma fonte, né? Um jornal, enfim, ou um site com conteúdo ali confiável, até você sendo prova, né? Viva ali do que está acontecendo. É recompensadora, assim, de uma certa forma, né, Tatiana? Sim, é importante dizer que a comunicação comunitária no Rio de Janeiro não é uma coisa nova, né? Comunicação comunitária no Rio de Janeiro, ela existe já há muito tempo. Você tem veículos de comunicação que surgiram em 1940, 1950. Você teve um grande boom de jornalismo de favelas, né? Na década de 70, a pesquisa do Núcleo Piratininga de Comunicação, que está no livro, né, Comunicação no Rio de Janeiro, ontem e hoje, ela aborda isso, né? Foi justamente uma tentativa nossa lá no Núcleo. Sou integrante lá do Núcleo, de a gente pegar e entender essa comunicação que acontece, no caso, do Rio de Janeiro. Começa muito forte na década de 70, justamente num período de ditadura militar, né? Onde a população nas favelas tinha essa necessidade. Porque se hoje já é difícil, às vezes, chegar e ter espaço, né? Na mídia, você imagina na década de 70, 80, né? E aí tem grandes veículos. A gente teve produção de mais de 30, 40 jornais de favela. Inclusive, um dos maiores se chama O Favelão, né? Que era feito por moradores de diferentes favelas. Era um jornal impresso que rodava. E aí você tem um período democrático que... Essa população, ela continua. Você tem várias... Eu comecei no jornalismo, né? Como jornalista num jornal comunitário, no jornal Rocinha Notícias. Apesar de não ser moradora da Rocinha, eu era de outra favela e aí estagiava, enfim, trabalhava no jornal lá da Rocinha. Fiquei dois anos lá. Então, você já tem todo um circuito de comunicação comunitária, de jornalismo comunitário no Rio. E que, com a chegada das novas tecnologias, de certa forma, a gente teve uma expansão das possibilidades e da potência dessa comunicação, né? Exatamente isso que eu vou reforçar aqui com esses exemplos aqui que a gente tem, que é essa questão da tecnologia na questão do jornalismo comunitário. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai para um intervalo bem rapidinho. E você que está acompanhando a gente, não sai daí, não. A gente volta já, já. A gente volta já, já.